Fala pessoal, beleza? Chegando por aqui Rodrigo Gamer, é claro né, encerrando aqui o ano com aquele videozão chave aí de WTDS, o World Truck Driving Simulator. Realmente pessoal, um dos melhores jogos aí, simuladores de caminhões aí na categoria caminhões pra celular, então se você quer um jogo pra simular e de caminhão, o World Truck galera é a melhor opção, ó, até rimou aí sem querer. Mas no vídeo de hoje galera, é um especialzinho aí, final de ano né, então enfim, hoje é praticamente o último dia do ano de 2021, chegando aí em 2022, então desde já galera, um feliz ano novo pra todo mundo, tamo junto, muito conteúdo aqui no canal chegando, então se inscreva, ativa aí o sininho. Bom, vamos lá então, então tô aqui com o meu caminhão, o Volkswagen Constellation, o bob amarelo que eu gosto bastante, deixei aqui na mecânica né, pra tá fazendo aqui alguns reparos. Vocês podem observar galera, que eu não estou carregado, o caminhão está vazio justamente por causa do final de ano né, pro final de ano a gente faz toda uma programação pra passar o que? E em casa, então é isso que eu tô fazendo, ó, tô pegando aqui meu caminhão e retornando lá pra minha casa, bora lá, olha os adesivos aí caralho, legal né, o 24, 280 ó, aí tem pressão migalho ó, bom, vamos lá, eu deixei aqui na mecânica galera, pra tá fazendo aqui alguns reparos né, enfim, tinha algumas coisinhas, como a gente tava viajando bastante, aí quando sobra um tempinho né, sempre tem que dar uma ajeitada ali, fazer uma manutenção, trocar o óleo, enfim, dar uma verificada nos freios, então tá tudo certo, tá tudo ok, Tô retornando aqui pra casa, como eu falei pra vocês, que eu não vou pegar carga, não vou fazer viagens né, como é o final de ano aí, eu pretendo passar em casa, então vamos tá seguindo aqui pra minha casa, que fica aqui na cidade de Aracaju, tem uma casa lá, bom, vamos que vamos pessoal ó, e é isso aí ó, então estamos encerrando aqui o ano né galera, esse ano foi bom cara, tivemos aí bastante, deixa eu dar uma olhadinha ali no retrovisor, tá de boa, tivemos bastante atualizações aí legais né cara, o World Truck se inovou bastante esse ano, trouxe muita atualização aí top, algumas agora, principalmente no final do ano, demorou bastante pra sair, mas tá saindo, e ano que vem galera, vamos ter muito mais ainda, vamos ter muito mais novidades aqui no World Truck, novidades também no novo jogo lá da Dinâmica né, que é praticamente o World Truck aí online, que eu já trouxe um vídeo pra vocês aqui falando sobre esse jogo, enfim, explicando mais detalhes, então quem tá sabendo, o link tá aqui na descrição, beleza? E galera, é isso né, então estamos aqui ó, vazios né, vocês vão tá conhecendo aí aonde que é a minha casa aqui no jogo, aqui é uma coisa que eu acho que muita gente não observou, que tem um local aqui, especificamente nessa cidade que eu tô indo, que dá meio que pra você ter uma casa né, espécie de ter uma casa, é um local ali que dá pra você simular como se fosse a sua casa própria, vocês vão tá conhecendo mais quando eu chegar lá. Bom, e também galera, desde já né, quero pra vocês estarem se inscrevendo como eu falei no início, ativando aí o sininho, que como vai ter um novo jogo da Dinâmica, a atualização do World Bus, do World Truck aqui pra sair, então vai ter ainda muito conteúdo bacana cara, então pra você se manter bem informado de tudo que tá acontecendo aí, deixa o seu joinha, clica também no botãozinho ali, ativar notificações, que é muito importante né, que toda vez que eu postar um vídeo novo, você recebe aí em primeira mão, nossa, o carrinho aqui tá bem devagar hein, vocês viram? Tive que frear tudo aqui, porque senão ia acabar até batendo ali ó, a skin também ó, vocês já viram lá no começo cara, skin bem top, bem legal mesmo ali ó, pena que agora o jogo tá começando a anoitecer, né, aí enfim, perde um pouquinho a qualidade da skin ó, mas é top demais galera, show de bola mesmo, vamos que vamos prosseguindo, botando pressão aqui no Bob né, hoje não é sobre viagem, frete, enfim, último dia do ano, é de você mano, pegar o caminhão, parar, ancorar num posto, ou ancorar em casa, igual a gente tá fazendo aí, passar o Natal aí com a família, Natal não né, o ano novo com a família, Natal a gente passou com a família também, Natal não fez viagem, a gente não viajou, a gente fez toda uma programação de passar Natal e ano novo em casa ó, estamos seguindo aí o cronograma, passar aqui os carrinhos, porque pensa num carrinho devagar hein, e é um Honda Civic viu, se fosse, nem se fosse o Uno mano, que o Uno não anda devagar não, o Uno mano, é só speed né, quando você pensa que não, chum, o cara tá passando de Uno, mas um Honda Civic, andar devagarzinho ali, é complicado, mas enfim, vamos lá, lembrando também galera, que na playlist aí na descrição, na descrição do vídeo tem a nossa playlist Caminhoneiro de Sucesso, nela você encontra basicamente todos os vídeos que eu gravei de World Trek, tem muito conteúdo, muito conteúdo legal cara, tem vários tipos de viagens aí diferentes, com carretas bitrens, rodotrem, prancha, graneleiro, cider, baú, enfim, eu fiz viagens aqui por todo o mapa, com todos os caminhões, com todas as cargas, nas mais difíceis né, situações aí, pegando chuva, estradas de terra, atoleiro lá em Manaus, enfim, teve muito conteúdo mesmo, então se você gosta, curte aí né, o conteúdo World Trek, curte também os vídeos, então se você não assistiu ainda a playlist, tem mais de 100 vídeos, então tem muito conteúdo, pra vocês passarem aí, né, o tempo assistindo, se divertindo, e também é claro, é, curtindo né, os vídeos né, que é muito importante, então assista aí pessoal, beleza, o link tá na descrição, a playlist lá, completa. Ó, tamo chegando já né, é uma viagenzinha, é uma pequena viagenzinha, até a nossa casa ali, vocês vão tá conhecendo onde que é, agora, a gente começa a trabalhar só a partir de amanhã né, no caso, já é o ano novo. E vai ter muito mais isso aqui no canal, viu galera, ó, encerrando aqui o ano, gravando o World Trek, tá o começo do ano que vem, no caso, amanhã, já é o ano que vem, enfim, só falando pra vocês aí, vai ter muito mais conteúdos do World Trek, de outros games, enfim, o canal aqui vai, vai com tudo, vai tá com tudo né, em 2022, ó. Eita. Dá uma buzinagem. O que que teve aqui, cara? Bom, não saiu o motivo, mas o Inveco não quer passar no quebra-mola. Eu não bati nele não, vocês viram que eu não bati no caminhão, o cara só não quer passar no quebra-mola, não sei porquê. O caminhão dele nem tá rebaixado. Olha aí ó, parou, cara, simplesmente parou. Bom, não entendi, mas vamos lá né galera, o cara parou lá, ó, parou, não quer passar no quebra-mola, enfim. Vai entender os motivos aí da pessoa, mas o cara parou, simplesmente parou ali, olha lá, não sei se ele saiu ou continua lá, deixa eu ver. Ah não, agora... Ah, mas é muita brincadeira né, depois que eu passei o cara resolveu passar. Galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar no posto ali pro dia amanhecer e já volto que vai ficar melhor. Agora sim né pessoal, continuando aqui o vídeo né, eu parei no posto lá pra poder dormir, enfim, pro dia amanhecer que de fato que fica melhor aí. Pra vocês visualizarem o jogo, a ski, enfim, tem mais qualidade visual né, durante o dia, de noite acaba perdendo um pouquinho da qualidade, não fica tão legal assim. Então eu prefiro mais jogar aqui, gravando durante o dia mesmo, que vocês tem uma visão melhor aí, assistindo o vídeo, beleza? Mas galera, tamo quase chegando aqui em casa, vocês vão entender, né, o que a gente tá fazendo aqui ó, gente. Vocês vão entender porque que eu tô querendo chegar em casa né, é claro, passar o final de ano com a família e também curtir uma coisa. Vocês vão ver ali, que tamo quase chegando. Lembrando que essa cidade aqui é a cidade de Aracaju. Aracaju, pera aí que não é não. Deixa eu ver se é isso mesmo, ó, eu tô confundindo aqui ou não, ó. Eu jogo tanto World Truck galera, mas é muita coisa que eu acabo até esquecendo, ó. Ah, é Aracaju mesmo, olha lá, ó. Então pra galera que quer saber aí, ó, é Aracaju, beleza? Então se vocês viram a paisagem aí, gostaram, curtiram. Rodrigo, que cidade é essa onde fica? É Aracaju mesmo, beleza? Bom, então é isso, ó, tamo chegando aqui já, né, aquela casa onde tem aquele... É, aqui é a minha casa galera, ó. Aqui é a minha casa, onde tem esse... Essa Fiat Strada aqui estacionada, é a minha casa, enfim. Deixa eu tá manobrando aqui o caminhãozão. Vou manobrar aqui o caminhão, deixa o carrinho passar ali, ó. Vai carrinho, pode passar. Ah, então parou ali, valeu. Então vou manobrar aqui, galera, ó, tamo chegando aqui em casa, né, os portões ali já ficam abertos. Pra gente manobrar ali o cargueiro. Opa! O ideal seria um cavalinho mecânico, né, mas um caminhãozão grande desse, ó, até que entra, galera, só que haja manobra também, ó. Não vai dar pra colocar ele lá na garagem, mas enfim, ó, uma parte dele fica lá, ó. Aí, ó, show de bola, deixa eu tá puxando um pouquinho pra frente, senão vai ter como eu descer da cabine, não, ó. Bom, é isso aí, ó, desligar. Agora, só ano que vem, né, no caso, a partir de amanhã que a gente começa aí voltar a pegar a estrada. Então, paramos aqui, ó, tamo ancorado. Vai deixando aí o seu joinha, final de ano a gente vai passar aqui em casa, como eu falei, não vou fazer frete, viajar nem nada. Não é esse o objetivo. E olha aí, galera, ó, eu deixei aqui o caminhão, olha aí, ó, pra fazer isso aqui, ó, curtir, é claro, o final de ano em casa, olha aí, ó. Opa, deixa eu ajeitar aqui a câmera, uma visão mais da hora, olha aí, ó, da hora. E também, galera, é claro, né, mano, aproveitando aqui que a gente pode tirar alguns dias de férias pra curtir isso aqui, ó. Ah, mas eu tô ativando aqui novamente as sombras do jogo e acabei desligando, galera, por conta de que tava meio pesado, né, não tava muito legal, não. Então, vamos ativar aqui de novo, que a gente tem uma visão melhor. Pra curtir isso aqui também, né, galera, a praia, mano, olha aí, ó. A praia aqui, assim, não é bem uma praia, assim, da hora, mas é uma pequena praia, olha aí, ó, que da hora. Tá isso aí, pessoal, ó, não tem pessoas aqui ainda, né, mas é isso aí, ó, finalzão de ano, olha lá, ó, cargueiro ali estacionado, no QTH de sossego, curtindo aquela praia, aí sim é bom demais, hein, galera, ó. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, eu tenho curtido, tá vindo, agora o Iveco resolveu passar, olha aí, ó. Tava lá, trancando lá a rua, agora resolveu acelerar, ó, tá vindo aí mais um Volvo. Valeu, chofer! Aí, ó, vocês podem ver que todo esse caminhão tá vazio indo pra casa, ó, pra passar o final de ano em casa, curtir, enfim, com a família aí, ó, todo mundo ali, deixando ali as carretas nos postos, voltando com o caminhão vazio pra poder curtir um pouquinho aí. Galera, mas esse foi o vídeo, né, um pouquinho diferente aí, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Desde já, né, um feliz ano novo aí, um feliz 2022, com muito mais vídeos, muito mais atualizações, muito mais jogos, enfim, muito mais diversão pra vocês aí assistindo. E é isso aí, pessoal. É, bom, vou tá ficando por aqui, não se esqueça de deixar o seu joinha, assistir aí a nossa playlist e conferir também os outros conteúdos aqui do canal, que tem muito conteúdo bacana aí que eu posto diariamente, então vale a pena vocês conferirem. Até o próximo vídeo e tchau!